A Baby Doge Coin acaba de ser listada em mais uma grande corretora e antes de começar esse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal pra você não perder nenhum conteúdo incrível que eu venho postando todos os dias. Bom galera, a notícia de hoje é muito importante, a Baby Doge acaba de ser listada em uma nova grande corretora, né? E ela pode estar se encaminhando, tá? Um passo muito importante que nem aquela notícia que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem onde a Baby Doge Coin pode valorizar mil por cento ainda esse ano. Então se a gente continuar com essas listagens, tá pessoal, da Baby Doge em grandes corretoras, provavelmente a gente pode esperar uma alta gigantesca ainda pra esse ano. Lembrando, não é recomendação financeira, então sempre faça a sua própria análise antes de investir em qualquer ativo porque a criptomoedas é um investimento de altíssimo risco. Bom, galera, vamos lá. A primeira coisa que eu pedi pra vocês é se inscrever no canal pra gente bater a nossa meta de 20 mil inscritos até o fim do mês. Então eu conto com você pra gente estar atingindo essa meta ainda, beleza? Bom, galera, outra coisa é o meu Instagram aqui, dá uma ads, então se você quer ficar por dentro das melhores novidades no mundo das criptomoedas, deixa o like e se inscreve aqui no meu Instagram também. Bom, a notícia de hoje, pessoal, é que a nossa Baby Doge Coin foi listada na Huobi, né? Que é outra grande corretora. Então eles falaram aqui, vocês pediram, nós listamos, né? Isso pode ser um grande movimento, tá? Pra que outras corretoras também venham a listar esse token, né? Então olha só, Twitter oficial da Baby Doge, parabéns, né? Baby Doge Arm, então olha a galera retweetando, né? Feliz. E olha a valorização que já teve, tá, pessoal, com essa listagem, né? Então o mercado já deu uma reagida, subiu mais de 20%. E eu sempre falo pra vocês, quem pensou em entrar agora, espera só um pouquinho, porque sempre quando elas têm essas listagens, ela dá um pico de vendas e muita gente despeja lucro quando é listada. Então provavelmente ela vai cair um pouquinho agora, tá? Então é um token que vem tendo esse potencial, que tá entrando cada vez mais em grandes corretoras, tá? Então a gente sabe o potencial que tem a Baby Doge, né galera? Pelo número de holders e pelo quanto o projeto está sendo desconsolidado, né pessoal? Então é um token de especulação muito interessante, tá? Então foi listada hoje a Baby Dogezinha e você já pode comprar ela dentro da Huobi, se eu não me engano, né? Valorização de quase 20%, se você quer entrar, aguarda um pouquinho que eu acho que vai dar uma caidinha, tá? Bom, então outra coisa que eu quero falar pra vocês é o meu treinamento completo. Se você quer ganhar dinheiro todos os dias com o mercado de criptomoedas, olha essa área de membros, tá galera? Olha todo o conteúdo que tem aqui. E galera, lembrando que isso aqui é somente 1% de tudo que vai ter. Esse é um pré-lançamento do meu curso. Então se você confia em mim e você quer aprender todos os dias as melhores novidades das criptomoedas, você vai pagar apenas R$197, né? E esse curso vai ser lançado no mercado a R$997, então os anúncios que entrarem vão se dar bem agora. Então não dá esse mole e aproveita essa promoção, beleza? Bom galera, então a notícia de hoje foi essa, um vídeo curto somente pra te alertar, né pessoal, a respeito do que aconteceu com a nossa querida Baby Dogecoin. E a gente vai ver aqui também, né pessoal, algumas novidades e o que pode estar esperando pros próximos meses, né? Da nossa Baby Doge. Então olha só, Breaking, Rob, Opus Deposits for Baby Dogecoin, o preço subiu 13% nas últimas 24 horas, tá? Então olha só também, outra notícia que a gente vai falar, né pessoal, é a respeito aqui, ó, Baby Doge Pessoal Análise, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa notícia também pra gente entender o que a galera tá falando da Baby Dogecoin. Então agora tá carregado, o mais importante, né pessoal, foi a notícia da Huobi, mais uma corretora listando a Baby Doge, né pessoal? Então basicamente a gente tá fazendo uma análise técnica aqui, né? Então ele fala que o par tá se mantendo entre os 43 e os 36 e em 12 de fevereiro, né pessoal, esse par ele ficou entre o mercado Bull e Market, tá? O mercado de Bull and Beers, tá? Então basicamente o token tá numa forma aqui meio lateralizado entre esse preço de 43 e 36, né? Bom, como eu falei pra vocês, a gente pode esperar, né, segundo um analista bem famoso, uma alta bem forte, tá pessoal? Para até o final do ano, né? Então lembrando, faça aí pra sua própria análise, né? E não invista aquilo que você não pode perder porque esse mercado é de altíssimo risco, beleza? Bom, então só pra fechar pra vocês, eu queria comentar um pouquinho a respeito do curso, né? Eu não postei nem um porcento ainda das aulas, mas basicamente, galera, você vai aprender todas as configurações. Então desde quem não atende nada de criptomoedas, a mentalidade pra você investir, né? Juntamente com os perfis de investidores, introdução às criptomoedas com diversas aulas aqui, né? Que são criptomoedas e tudo mais, né? E tem muito conteúdo, muita coisa ainda por vir, tá? Então tem muita coisa boa, vai ter muito conteúdo incrível aqui dentro, tá galera? Olha só, introdução, exchanges, quais são as melhores, como armazenar, a Binance, a Gate.io, carteira de criptomoedas, como utilizar suas carteiras, como usar Metamask, como comprar criptomoedas na PancakeSwap, renda passiva, como usar as redes de DeFi, como ter rentabilidade de 3 mil por cento, né? 30 mil por cento ao ano, tem basicamente protocolos de DeFi que dão essa rentabilidade, né? O que é DeFi, como acessar as principais plataformas DeFi, como ganhar dinheiro com o mercado DeFi, né? Memecoins, o que são, como ganhar dinheiro com Memecoins, metaverso, né? Criptomoedas do metaverso, que eu acredito que vão explodir esse ano, análise de criptomoedas, como criar NFTs, você vai aprender como criar sua própria NFT aqui, né galera? E como basicamente você pode estar ganhando dinheiro com NFTs, também jogos NFT, como ganhar dinheiro com criptogames, carteiras de criptomoedas para longo prazo, como mandar uma carteira que rendeu mais de 50 mil por cento, você vai aprender a criar uma carteira para o longo prazo, lançamento de criptomoedas, ICOs, né? Mercado Futuros, operando na prática, infinitos módulos que ainda vão ser lançados. Então, não dá esse mole, garante sua vaga, que vai estar realmente absurdo. O preço está de apenas R$197,00, está de graça, tá pessoal? Então, eu garanto que você não vai querer ficar de fora, beleza? Bom, tamo junto, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado e é só o começo.